O Alex vem para a cobrança, bola viaja para dentro da grande área, tentativa, desvio, goooooool do Internacional! Eduardo Henrique, ele vem embora no meio de três, deixou três jogadores na saudade. Olha o contra-ataque, o Sacha pediu, a bola é para o Sacha, vitiu, pelo outro lado, Sacha! Goooooool do Colorado! Do Internacional do Beira Rio, liquidando praticamente a fatura em 2 a 0! Sacha! Enorme categoria por cobertura!